Opa, como vai? Tudo certo? Bom, nessa aula, então, a gente vai arrumar, corrigir o bug que eu citei na aula passada. O bug que ele está tornando a execução da aplicação errada, porque quando chega na pergunta de número 5, ele está apresentando uma pergunta do nível normal, não do nível fácil, como eu mostrei na aula passada. Bom, eu já detectei esse bug, então eu vou abrir aqui o nosso controller, o nosso controller layout de tela principal, e olha só, vamos aqui encontrar o nosso método da tratativa das respostas corretas, aqui, tratar a alternativa correta. O que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar aqui um breakpoint na linha 208, no meu caso aqui é 208, não sei, pode ser uma outra linha, mas aqui, if contador perguntas respondidas é igual a 2, vou colocar aqui, dei dois cliques aqui na linha 208, aqui no numerozinho, coloquei um breakpoint, eu vou entrar aqui nesse método makeTransition a alternativa correta, e aqui ó, processar pergunta, é processar próxima pergunta, tá? Aí eu vou colocar, já até coloquei aqui, mas deixa eu tirar, tá? Porque eu estava testando isso daqui, deixa eu tirar esses breakpoints aqui, pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, um breakpoint aqui ó, na linha 368, aqui no meu caso, dei dois cliques, se pergunta contador é maior ou igual a 1, e pergunta contador é menor ou igual a 5, tá? Então eu coloquei esses dois breakpoints, e a gente vai executar em modo debug, tá? Então eu vou botar aqui ó, botão direito aqui no método main, agora não vai ser mais run as, é debug as, debug as já é o application, porque aí vai ser em modo de debug, pra gente conseguir que o fluxo de execução pare nesses breakpoints, pra gente ver o que está acontecendo. Vou colocar aqui. Vamos conhecer agora o nosso participante. Tá, deu. Teste. Começar. Aí ó, ele já me pede pra mudar a perspectiva, tá? Em modo de debug. Eu vou aceitar, vou dar um switch. Isso pessoal, porque eu já tinha colocado um breakpoint aqui ó, nesse método, tá? Do start game, aqui quando o jogador é de série nome, que eu tava fazendo uns testes, tava debugando, pra você acho que não vai acontecer isso, tá? Pra mim aqui eu coloquei esses breakpoints aqui, antes da aula, tá? Eu tava testando aí. Então, só vou dar um F8 aqui pra continuar. Ok? Aqui também eu tinha colocado o breakpoint, eu vou tirar. Ok? Pra você não vai aparecer, não vai parar aí a aplicação, tá bom? Mas, vou dar um F8. Aqui também eu tinha colocado. Tava debugando esse fluxo, né, de salvar o nome do jogador lá no plano de dados. E tô dando aqui F8, ó. Tá? Só pra continuar. São breakpoints que eu tinha colocado, pra você aí vai tá tudo normal, tá? Vai começar o show do milhão. Pronto. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Então, show. Tá aqui o nosso jogo, tá? Então vamos lá, ó. Qual tipo em Java permite distribuição de textos ou caracteres literais? Então vamos colocar aqui string. Está certo disso? Sim. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Pronto. Aí, parou o fluxo de execução e tá aqui o nosso breakpoint. Bom, o que que acontece? Por que que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver como é que tá o contador de perguntas respondidas, ó. Tá igual a 2. Então tá certo. Porque realmente ele começa com 2, né. A gente colocou aqui um atributo, inicializou ele com 2. Por que isso? Porque, ó. Tá vendo nesse primeiro fluxo? Se ele é igual a 2, que é igual a 2, que a gente inicializou ele com 2. Então ele vai mostrar agora, lá nas labels, que é a próxima pergunta, que é a pergunta de número 2. E vai colocar aqui os valores corretos pras labels. Condizente que é a pergunta de número 2. Tá? Nível fácil, primeira rodada, então, tá certo isso, tá. Então a gente inicializou com 2, tá. Exatamente pra isso. Pra ele atender essa regra aqui. Bom, deixa eu dar um F8, então. Vamos ver qual é a pergunta de valentões? Percebe. Agora ele entrou aqui no nosso outro breakpoint. vamos ver qual é o valor dele. Deixa eu colocar aqui. O cursor do mouse não pergunta contador. Vamos ver qual que é o valor dele. bom, o valor dele tá 3. Só aqui, pessoal. Perceba, o nosso contador tava como 2. Então perceba que ele tá adiantando aqui. Ele tá incrementando mais um. Quando ele vem aqui, ele vem incrementado, né. A gente incrementa isso, na verdade. A gente incrementa o contador. Se você lembrar, lá no método de processar perguntas, tá vendo? Ele incrementa aqui, ó. O nosso contador. Tá. É por isso que ele agora tá com 3. Tá. Só que... Nesse ponto aqui, ó. Não pode ter um incremento. Tá. Porque ele tá processando a próxima pergunta. Então ele tem que saber exatamente a pergunta que foi respondida. E não a próxima pergunta. Tá. Ele precisa saber a pergunta que foi respondida pra processar a próxima. E a pergunta que foi respondida foi a 2. E não a 3. Perceba. Bom, então como tá acontecendo isso, né. Quando ele chega aqui, ó. Ele chega já incrementado, né. E isso por... Porque... Deixa eu pegar o fluxo aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Processar a próxima pergunta. Ctrl Shift G. Ele é chamado aqui, ó. Esse... Handling. Desse método, né. Do... Handling aqui do SetOnFinish. Esse método, ele é chamado... Ctrl Shift G. Vou selecionar ele. Ctrl Shift G. Ó. Ele é chamado aqui, ó. Tratar a alternativa correta. Chamado aqui. Através desse método. Ok. Então vamos ver onde que esse método tratar a alternativa correta é chamado. Ctrl Shift G. Ele é chamado aqui, ó. No processar perguntas. Perceba. Então, o contador, nesse momento, ele já é incrementado. Então, sempre vai chegar aqui, ó. E por que ele é incrementado, né. Por quê? Eu preciso dizer que eu respondi essa pergunta. Eu vou pra próxima. Então, sempre tem que incrementar o nosso contador de perguntas respondidas. A cada pergunta respondida, ele tem que ir sendo incrementado. Só que quando chega aqui, no processar pra próxima pergunta, o incremento não pode ter acontecido, tá. Então, como que a gente vai resolver isso daqui? Ó, vou dar um F8. Pra continuar aqui o fluxo, né. Deixa eu fechar o jogo. A gente vai resolver da seguinte forma, ó. Deixa eu voltar aqui a perspectiva normal, né. Nesse cantinho aqui tem debug e Java. Voltei aqui pro Java. Como que a gente vai resolver isso? É simples, ó. A gente vai pegar aqui o nosso pergunta contador. Igual a pergunta contador menos 1. Ou seja, quando chegar aqui com 3, vai ser 2. Vai continuar sendo 2, tá. Mesma coisa pro cenário de quando tá trazendo a pergunta do nível normal de forma errada, né. Quando ele chega ali na pergunta de número 5, aqui ele tá como o número 6, ó. Por isso que ele traz o nível normal. Porque ele não cai aqui, ó, na faixa de 1 a 5. Ele vai cair na faixa de 1 a 6. Então a pergunta de número 5, ele cai aqui, ó, nesse bloco e processa do nível normal. Então eu vou corrigir, ó. Então eu vou dar um Ctrl S. E aqui, pessoal, eu vou mudar esse tempo também, tá. Eu exagerei um pouco, tá. Na métrica do tempo aqui, o áudio do Silvio Santos, quando muda da pergunta da 5 pra 6, ele é um pouco grande, né. Um pouco extenso, só que não é tanto assim, né. A ponto de ser 6 segundos aqui o slip, né. Vou colocar só 3, tá. Já é o suficiente. Então, vou salvar. E aí eu vou rodar a aplicação e vou desabilitar o debug, tá. Aí quando eu chegar na pergunta de número 5, eu habilito pra gente ver aqui com os valores, tá. Então vamos lá, ó. Run as, debug as Java application. O debug tá desabilitado por enquanto, tá. Jogar. Vou colocar aqui, tá, deu com vários usos. Começar. Vamos lá. Qual tipo de Java permite a atribuição de textos ou caracteres literais? String, né. Aí. Vamos ver qual é a pergunta de valem 2 mil reais. Vamos lá. Qual o lar da atribuição de objetos permite classe herde em características e comportamentos de outras classes, não herança? Está certo disso? Qual é a resposta certa? Vamos ver qual é a pergunta de valem 3 mil reais. Vamos lá. Como se chama o jogo que estamos envolvendo? Show do milhão, né. Está certo disso? Qual é a resposta certa? Certa. Vamos falar a pergunta de valem 4 mil reais. Vamos ver. Bom, aqui, pessoal, agora eu vou habilitar o debug, tá. Pra gente ver aqui o comportamento da pergunta de número 5, tá. Que é o que tava com problema, né. Qual é a cor do cavalo branco de napoleão? Branco. Está certo disso? Sim. Qual é a resposta certa? Certa a resposta. Vou mudar, vou dar o switch aqui, ó. Vou dar pra modo do debug. Deixa eu ver aqui nesse método se tá com o breakpoint colocado certinho. Tá aqui, né. Ok. Então, vamos lá. Ó. Aqui tá certo, né. Como já tava certo, né. A gente... Ó. Pergunta de número 5. Ok. Se eu vier aqui... Como a gente começou ali com 2, né, então... Apesar de estarmos na pergunta de número 4, aqui tem que aparecer 5 pra gente. Agora vamos lá. Vou dar um F8. Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Ó. Agora tá certo, tá vendo? Olha lá. Agora tá 5. Porque é a pergunta de número 5 que eu vou responder. É a quinta pergunta agora. Então, pessoal. Como eu tô nessa... Como eu tô nessa faixa, então ele vai processar perguntas do nível fácil. Tá? Mas se eu não tivesse essa linha que a gente colocou, a gente decrementou 1 aqui nesse pergunta contador. Se eu não tivesse isso, o contador estaria valendo 6. Então, ele não ia cair aqui pra processar a pergunta do nível fácil. Ele iria cair aqui, ó. Porque essa é a faixa de 6 a 10. Então, se ele valesse 6, ele ia cair aqui e ia processar a pergunta do nível normal. Tá? Então, esse que era o nosso bug. Tá? Ele sempre tava... É... O valor aqui do contador, ele não pode ser diferente da pergunta que a gente vai responder. Do número da pergunta, né? Como vai ser a pergunta de número 5, ele tem que aparecer como 5 pra processar o nível correto. Tá? Bom, então eu vou dar um F8 aqui pra soltar o breakpoint e vou voltar aqui no jogo, ó. Agora perceba. Pergunta 5, nível fácil. Ou seja, ele não foi mais... Ele não trouxe mais uma pergunta do nível normal na pergunta de número 5. Qual é a linguagem de programação preferida do Tadeu? Né? Se a gente for no banco de dados, ó. Aqui essa pergunta do nível fácil. Toda são, né? Só essa daqui que eu criei aqui como normal, que é a do nível normal. Então, agora tá correto. Agora ele tá trazendo aí corretamente, né? Então ele vem aí da faixa de 1 a 5, realmente busca no banco de dados, pergunta se tem nível fácil, né? É... Deixa eu desabilitar o breakpoint, tá? Vou clicar aqui nessa bolinha. E eu vou responder Java. Está certo disso? Qual é a resposta certa? Certa resposta. Vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo 10 mil reais. Vamos lá. 10 mil. Perceba, ó. Agora ele foi. Pergunta de número 6. Nível normal. Correto, porque da 6 a 10 é nível normal. Rodada 2, porque a partir da pergunta número 6 a rodada é 2. Meu nome. As labels aqui vão os valores. De errar, acertar e parar. E nível normal. Então perceba que a partir da pergunta número 6, ele tá trazendo o nível normal corretamente. Não mais a partir da pergunta número 5, né? Porque a gente corrigiu esse bug. O próximo passo agora é a gente popular o banco de dados com perguntas do nível normal, fácil e difícil. Fácil a gente já tem 5, mas vamos colocar mais para ficar mais interessante. E colocar do nível normal e difícil para a gente poder fazer todo o fluxo das 16 perguntas, responder as 16 perguntas corretamente, simulando que o usuário ganhou 1 milhão. Ele respondeu os 3 níveis, fácil, normal e difícil. São 15 perguntas e a pergunta de número 16, que é a pergunta de 1 milhão. Aí ele fecha o jogo e ganhou 1 milhão, tá? Então para fazer esse teste a gente tem que popular o banco de dados. Colocar perguntas de todos os níveis, né? Várias perguntas ali. Então, corrigido o bug. Até nessa próxima aula.